Hello, hello, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais esse vídeo rapidinho, tá? É bem curtozinho. Essa minha cliente é uma cliente jovem, tá? Que ela veio com uma progressiva, a base de formal, que não pegou, tá bom? Passado um tempo, ela veio fazer a semidefinitiva da Baibeta Profissional, tá bom? Eu somente lavei o banho com shampoo, tá? Fui, apliquei a progressiva, a selante térmica da Baibeta, deixei pelo menos equivalente de 50 minutos, fiz a retirada e fui fazer a escovação e mais a piastra. Levei ela para o lavatório, passado esse tempo de 10 minutos de resfriamento do couro cabeludo e vim logo fazendo o tratamento. Vocês veem aí que eu fiz a hidratação revitalizante da Baibeta também. Aí vocês já veem o cabelo já finalizado e liso, tá? Já o cabelo já molhado para vocês poderem ver, tá bom? Foi um vídeo rapidinhozinho, bem prático mesmo, tá? É somente lavenha para vocês poderem ver que o produto da Baibeta, tá? É excelente produto com uma semidefinitiva, tá bom, meus amores? Vocês aí já dá para poder ver o cabelo já finalizado, já molhado, totalmente liso e somente depois vim somente batendo com o ar quente do secador, tá bom, meus amores? Somente passei somente um protetor térmico para poder fazer essa finalização, tá bom? Aí vocês já dá já para poder ver o cabelo já finalizado, somente com o ar, somente bati, somente com o ar do secador quente, tá bom, meus amores? Desde já, já deixa aquele seu like, tá? Compartilhe e um beijo! Tchau, até um próximo vídeo!